Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração. E hoje, galera, hoje nós estamos na casa do prefeito. E aí, Thaís? Sinistra, né? Sinistra. Que casarão, pelo jeito, hein? Pessoal, passaram aqui para a gente a localização aqui dessa casa. E aqui nessa casa morava o prefeito dessa cidade que a gente está há muitos anos atrás. E ele faleceu aqui dentro. Na verdade, ele foi assassinado, né, Thaís? Não sei o certo o que aconteceu, só que o prefeito foi assassinado dentro dessa casa, da casa dele, onde ele morava. Esquentaram de madrugada e mataram ele. Não levaram nada, então foi alguma coisa que vieram para matar eles, né, Thaís? Não vieram para roubar nem nada, vieram para matar eles. E há muitos boatos, né? Uns falam que ele estava roubando, propina. E tem muitos boatos sobre isso, a gente não sabe. A gente também, né, o nosso interesse é saber sobre o sobrenatural, o que falam que existe aqui. É, eu não quero saber muito sobre isso daí para também não acabar dando problema para a gente, né, Thaís? Sim, não podemos julgar, né? É, não posso julgar, não posso falar nada, mas o que foi nos passada é que aqui era a casa do prefeito e entraram e metralharam ele aí dentro. Então hoje a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento para a gente estar voltando um dia à noite, né, Thaís? Isso aí. Fazendo investigação, porque dizem que a casa é assombrada. Então hoje nós vamos explorar a casa do prefeito. Deixa muito like, se inscreve no canal para quem não for inscrito e bora para mais uma exploração. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa? Pessoal, a casa está abandonada há muito tempo e, ó, pelo jeito era um casarão top. Andamos aí no meio do mato, gente, para chegar aqui. Podia ter gravado, né, Tiago, o que nós enfrentamos? Podia ter gravado, cara. Tem porta aí? Tem uma porta aí. Olha os coqueiros que tinha aqui na casa do prefeito. Tem uma porta aí. Tem uma porta aqui. Ó, tem uma escadinha. Será que aqui era a entrada da casa? Não sei. Cara, você olha isso aqui. Licença. Tem um morcego ali, mano. Vai ali. Vai lá. É um morcego, não é? É. Crente. Olha. O que você acha? Licença. Nossa, tem um morcego lá embaixo na lanterna? Não, mas ele... Nossa, olha aqui, gente. Deixa eu arrumar a minha lanterna. O pessoal está de dia, mas aqui dentro está... Eu acho que é a parte do tempo de chuva, né? Daí está meio escuro. Desliga, nasceu uma raiz. Nossa. Olha aqui. Olha isso. Está nascendo uma árvore. Que senão... Olha isso. Desmercego, cara. Pessoal, vou usar a lanterna mais baixa assim, ó. Por causa dos morcegos. Nossa, tem bastante medo. Sério? Aqui é uma baixa. Ah, meu Deus. Olha os barulhos deles. Deixa eu filmar. Galera, olha o que que é aqui. Nossa, olha, tem quase 3 mil morcegos ali, né? Tem muito. Tem. Olha o banheiro, galera. Que morcegos estão lá. Nossa. Você consegue filmar agora? Tem bastante. Olha a isca da árvore. Aqui era uma cozinha, né? Pelo jeito, ó. Azulejo, mano. Parece que está molhado. Está molhado. Tá? Tá. Que estrada. Pessoal, passa uma... Não é uma rodovia, é uma estrada... É na... Não é uma rodovia, mas é uma estrada que passa aqui na frente, então tem bastante barulho de carro. É. Vamos mostrar isso aqui. Olha isso. Armários? Armários. Nossa, cara. Olha isso. Olha isso aqui. Top, cara. Olha a seringa ali, cara. Uma injeção. Olha lá. Está com agulha, tudo. Isso daqui usava para guardar lençóis, jogo de cama, sabe? Ou prato, as coisas, né? É, tudo aí, guarda-cozinha, né? O armário, a cristaleira, sei lá. Você vê se não tem um cofre escondido aí? Exatamente. Essas casas antigamente, eles faziam um cofre no aparelho, estão escondidos. Então... Ixi, morcego. Aqui deve ser o que? A sala? Acho que sim. Olha. A gente juntou, né? Acho que aqui, Tiago, ó, era sala de jantar, que provavelmente tinha mesa. E ali deveria ser sala. De CTV? É. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Lá tem uma moletinha, tu vê? Que casarão, cara. Casarão? Literalmente um casarão. Olha que bonitinho aqui. Esse moletinho. Uma olhada aqui por dentro, para nós olharmos o que eu falo. Sim. Bastante janela, bem arejada a casa. Alguém? O que era aí? Nossa, era um banheiro esse aqui, eu acho que morro. Nossa, é um banheiro grande. Olha aí, olha. O morcego que eu moro bem perto. Olha aí. Tiago, esse aqui é muito antigo. Eu acho que eles aqui roubaram, né? Eu quebraram para roubar. Ah, deve ter roubado. Aqui, olha. Era um banheiro, olha. Olha o tamanho desse banheiro, velho. Ali era um vaso. Ali era um vaso, que era uma pia. Aham. Olha o tamanho dessa janela. Olha lá, pode ver todo mundo tomando banho aqui dentro. Vai ver, tem até a piscina no meio desses matos. Com certeza pode ter. Gente, é lindo esse ajudo. Olha, ele aí, olha. Hã? Ferro, tá? Ferro, né? Ferro. Desculpa. Parece que isso tem passo. Tem alguém aí? Você quer não escutar, não? Não. Isso tem passo, parece. Olha essas coisas na parede. Então, isso que eu estou vendo agora. Nossa Senhora, é morcego pra danar. Entra que ele sai. Jesus, amor. Olha aqui, mais um armário na parede. Olha, ele não para de voar, gente. Abaixa a lanterna. Que isso? Ah, é safe? Quer um quarto, você não é? Provavelmente, porque aqui tem uma guarda-roupa, ó. Uma roupa. Embutido, né? Os guarda-roupão embutido. Tem, mas escuta. Isso aqui é afirmado. Aham. E essa parte aqui de cima? Não sei. Isso aqui era louco? Louco. Estranho. É que aqui era o quarto dele? Nossa, já estão falando de lá fora. Nossa. Olha lá, ó. Tá vendo? Mas não tem condição de enxergar lá, não. O que será que é lá? Fazer uma dispensa. Ou é um banheiro ali, não importa. Tem piscina. Será que tem piscina aí? Deve ter, né, cara? Tá, senta aí. O que, amor? Fez barulho de cobra. Ai, Tiago. Sério? Não mexe, não mexe não, então. Não, amor. Não mexe. Não mexe, não. Odeio. Imagina se nós ia picado aqui. Dois minutos. Dois minutos. A gente tem morcego, hein? A gente tem morcego, hein? Aqui não é uma sala. É. Mas tem muito morcego, amor. Aqui que é essa sala de... Pode ser. Olha. Opa. Tiago. Ai, é morcego. Eu achei que era a gente. Ó, tá estando? Acho que é os morcegos. Por que você tá tampando o pescoço? Opa, Maria. E se eles morquem o pescoço, virar... Você vai virar um draco. Tá. Cara, que casarão. E aqui dentro tá muito escuro, né, Tiago? Oi, essa janela. Espera aí. Ai, ela abriu ao contrário. Acho que punhará ela de lado. Pessoal, tá de dia, olha lá fora, ó. Só que como tá um tempo de chuva, eu acho que tá... Aparentemente sendo que tá de noite já. Olha aqui dentro. Essa casa aqui, ela tá... Tá destruindo. Olha ali. Tá precária. Olha lá. Em qualquer momento, isso aqui pode ir... Pode desabar. Pra baixo. Pode desabar, né? Aham. Mas é uma casona, hein? Casona. Com certeza ele deve pagar aqui mesmo, Tiago. Ah, deve, cara. Pros familiar ter abandonado um casarão desse? Aham. Alguma coisa tem, né? Entra aí, já vai pra lá pros morcegos aí. Nossa, vai. Tem muito, vai. Ai, meu Deus. Nossa, tem muito aqui. Eles não vão sair. Vai. Tiago, tem... Tem gaveta ali, ó. Tiago, eles não tão saindo. Tão saindo. Saiu. Ali, ó. Você perguntou o que poderia ter em cima, ó. Daquele armário. Sai daqui, ô. Eu tô. Cara, se você voltar aqui, você vai apanhar, né? Ó, aqui embaixo... Aqui embaixo é aquele armário do outro quarto aqui. O que foi, mãe? Filma, filma. Filma. O que foi? Não, não mexe então, não. Não mexe. Vamos olhar as gavetas ali, ó. Que é bicho. Falei, não mexe, Roberto. Olha lá, olha lá. O que que era? O que que é aquilo? Olha lá. O que que é? É um sapo, não é? Não, o que que... É um gato pequenininho. Deixa eu ver. Olha lá. Ah. Tá vendo? Na câmera não pega, porque ele era acordado na madeira. Vem aqui, galera. Ó. Cadê? Deixa ele. Correu pro seu lado. Deixa eu ver aí, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Você tava em cima dele. Cadê? Cadê? Deixa ele, gatinho. Abre ali, ó, aquelas gavetas, que eu quero ver. E se tiver marinho bom? Então olha só pelo buraco. Tadinho, velho. Cara, o que isso? Você tem medo de ter marinho? Não, não. Tem medo de ter marinho bom, não sabe? Ah, tem um rato. Crieto. Não, não mexe não, não. Não, vem. Tem um rato, viu? Vai lá, Neite. Deve aqui. Tem um ratinho lá, um filhote. Crieto. Vai lá, galera. Pega ela aí. Olha que rato. Cara do céu. Menino de... Eu achei que era pobre. Não, não era. Vamos lá. Cara, a gente, olha aqui, era um... Aqui eu acho que era o quarto dele. Ah, certeza. O que foi isso? Não consigo, hein? Será que não tem cofre, não? Então. E aí, afunde, tá? Olha lá. Ah, ele pega tudo pra lá, ó. O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que é um morcego. Ah, velho. Agora, eu não sei se tem alguma coisa lá, se tem cofre, alguma coisa. Que susto. Assusta, velho. Olha o morcego voando. Nossa, vamos sair pra fora. Corre. Caraca, olha isso. E aí, o que é que é isso aqui? Eu não sei. Pessoal, se alguém souber o que é esse gancho aí, deixa eu me botar. De punhar aqueles... Ah, acho que não, né? Aqui eles não iam. Aqui é muito antigo. Olha a entrada. Tiago, a entrada era aqui, cara. Olha, que lindo. Olha, tinha um julejo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, cara? Que top, cara. Olha, entra aqui. País do céu. Olha aquele ali. Um cofre, cara. Aqui. Nossa, parece que alguma coisa já estava dizendo que tinha cofre aqui. Porque da hora que você está falando de cofre, que poderia ter um cofre... Nossa, arrombaram. Olha o cofre do prefeito. Olha o tanto de morcego, cara. O cofre do prefeito. Arrombaram o cofre do prefeito. Olha. Olha o tanto de morcego, Tiago do céu. Você vai lá dentro mostrar aquilo lá? Lá está cheio de morcego. Vai ali mostrar, vê o que que tem ali. Olha. Olha, vocês estão se matando de eles, cara. Ah, galera, ali é uma dispensa. Não vou... Deve ser uma dispensa, porque eu vou lá não. Parece ser pequeno, né? É. Parece ser... É, foi exato. Olha. Vai que esmorre o meu pescoço por um morcego. Depois é bom. Bonito aquele muro lá, ó, de tijolinha. Bonito, cara. Sabe o que que aqui daria uma hora? Hã? Trazou o drone, velho. Verdade. Sensacional, velho. Mas apesar de já ter muito mato, ó, e muita árvore, eu não sei se o drone vai conseguir fazer umas imagens legais aqui não, hein, cara. O mato é da altura da casa? Aham. O que que você achou, Tiago? Sinistra. Vamos tirar a thumb e ir embora? Sim. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.